Olá, boa noite. O Redação TVE está começando e hoje abrimos trazendo as últimas informações sobre a flexibilização das regras de distanciamento social aqui em Porto Alegre. Estava previsto para hoje um novo decreto sobre o assunto, mas a Prefeitura de Porto Alegre decidiu esperar para alinhar os termos desse decreto com o Estado, com o Judiciário e também o Ministério Público. Só aí vão poder ser então definidas essas novas regras para o funcionamento do comércio e outras atividades não essenciais. No final de semana, as várias decisões causaram desconforto para os lojistas. Os consumidores foram às ruas para as compras do Dia dos Pais, pelo menos na sexta e no sábado. No mercado público, que não tinha circulação interna há pelo menos 30 dias, os clientes seguiram um protocolo rígido de segurança e chegaram até a entrada das bancas, o que segue nesta semana. Já no comércio de rua e shoppings, a liberação de funcionamento sem limite de horário caiu no sábado. Com isso, comércio e outras atividades não essenciais voltaram a fechar depois das quatro da tarde e não puderam abrir no domingo. Foi um vai e vem de decisões. Na quinta, os comerciantes receberam a liberação por decreto municipal para abrir no final de semana sem limite de horário. Já no sábado, a Justiça atendeu a ação do Ministério Público a pedido da Procuradoria-Geral do Estado para que a capital seguisse as regras do modelo de distanciamento controlado e da bandeira vermelha. O município chegou a recorrer, mas a Justiça manteve a decisão. E hoje, a Prefeitura avisou que o novo decreto geral do funcionamento das atividades não essenciais só sai com um alinhamento dos termos com o Estado, Ministério Público e Judiciário. Não fomos informados a não ser pela imprensa. Aquelas lojas que haviam, com antecedência, chamado seus funcionários e colaboradores, feito o maior sacrifício para abrir, estavam tendo resultados e não foram comunicados. Nenhum lojista se ateu a escutar rádio ou jornal. Queriam vender, queriam obter resultados para minimizar os seus prejuízos que têm sido ao longo desse ano. E, lamentavelmente, o desrespeito foi total. O levantamento prévio do Cinde Lojas estima que as vendas para o Dia dos Pais na capital tenham sido 35% menores neste ano do que na mesma data no ano passado. E agora a gente vai atualizar os números do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, porque nas últimas 24 horas a gente teve 57 óbitos. Com isso, chegou a 2.417 a quantidade de mortes em pacientes com diagnóstico de coronavírus. O último boletim da Secretaria Estadual da Saúde contabiliza 84.034 casos confirmados. 98 deles foram notificados de ontem para hoje. Mais de 74 mil pessoas já se recuperaram da doença, mas cerca de 7 mil seguem em acompanhamento. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos está em 77,8%. Porto Alegre, Passo Fundo e Caxias do Sul continuam sendo os municípios que lideram com o maior número de casos de Covid. E vamos agora ver como é que ficou o mapa definitivo com as bandeiras do Estado nesta semana. Chegamos à 14ª rodada do distanciamento controlado e no mapa atual, com a última atualização após os recursos, caiu de 12 para 9 o número de regiões que seguem em bandeira vermelha. Desde que foi implementado o distanciamento controlado, esta é a semana com o menor número de recursos de reconsideração na cor de bandeira. No total, foram 25 recursos apresentados pelas prefeituras. As regiões de Porto Alegre, Palmeira das Missões, Canoas, Novo Hamburgo, Capão da Canoa, Pelotas, Erechim, Taquara e Passo Fundo seguirão esta semana com restrições mais severas. Já as de Uruguaiana, Guaíba e Bagé tiveram seus recursos considerados e passaram para a bandeira laranja. Até o momento, nenhuma região atingiu o grau de bandeira preta, a mais grave do sistema de distanciamento. Na live desta tarde, o governador Eduardo Leite salientou que julho foi um mês crítico em relação a internações, mas que em agosto, esse indicador começou a estabilizar. Também destacou que as regiões vão passar a ter mais autonomia para definirem seus próprios protocolos de restrição. As regiões terão que se reunir, os prefeitos, de cada uma das 21 regiões, e por dois terços, por decisão de dois terços dos prefeitos, eles poderão convencionar um protocolo específico para aquela região. Este protocolo vai ter que obedecer aos quatro níveis de riscos que nós temos. Bandeira amarela, laranja, vermelha e preta. Ou seja, não é o caso de definirem protocolos distintos, porque a gente vai continuar distintos desses níveis de riscos. Com protocolos intermediários, por exemplo, a região da Serra chegou a considerar uma chamada bandeira vinho, por exemplo. Não é o caso. Eles terão os seus próprios protocolos para a bandeira amarela, os próprios protocolos da bandeira laranja, os seus próprios protocolos da bandeira preta. Ou, se quiser, poderão ter, por exemplo, na região, os mesmos protocolos na bandeira amarela, laranja, e protocolos distintos na bandeira vermelha e preta, como for a decisão da região. E, em virtude da piora dos números em todo o estado, algumas cidades decidiram restringir ao máximo a circulação de pessoas e também os estabelecimentos abertos. Foi o caso de Pelotas, que decretou lockdown, começando na última sexta-feira até o meio-dia de amanhã. Durante o período, ficam permitidas apenas atividades de funerárias, farmácias, hospitais, postos de saúde e postos de combustíveis. Até os supermercados tiveram que fechar. No sábado, a paisagem era de ruas desertas no município. Domingo, entretanto, a Justiça acatou um pedido do Ministério Público de não restringir a circulação de pessoas e veículos. E a quarentena foi abrandada. Pelotas está com bandeira vermelha e já registrou 34 óbitos devido ao coronavírus. A prefeita Paula Mascarenhas avalia a situação na cidade. O lockdown em Pelotas foi compreendido pela população que aderiu, que se comprometeu e que ficou em casa. A gente respeita as determinações da Justiça. Decidimos não recorrer da decisão do Tribunal, por considerar que o período é muito curto, mas vamos discutir o mérito, porque a gente está vivendo um momento excepcional, um momento de exceção, uma crise sanitária sem precedentes, e cabe ao Executivo proteger a população num momento em que os leitos de UTI estão quase que colapsados. Nós temos em torno de 90% de ocupação. Nós precisamos resolver isso, estamos trabalhando para ampliar esses leitos, mas nesse momento era importante manter as pessoas em casa, porque é o que a ciência diz, que faz efeito no combate ao coronavírus. Mas vamos falar também de notícia que nos traz esperança. O Hospital São Lucas da PUC é um dos 12 centros de estudo do Brasil a fazer parte das pesquisas e da aplicação da vacina Sinovac. A vacinação dos voluntários já começou. Iniciou no último sábado, no Hospital São Lucas da PUC, a aplicação da vacina da farmacêutica chinesa Sinovac, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. Dez profissionais da saúde que estão atuando no combate à Covid-19 receberam as primeiras doses. Um grupo de cerca de 20 profissionais do São Lucas será responsável por conduzir o estudo no Centro de Pesquisa Clínica do Hospital. Nos próximos dois meses, eles receberão os voluntários para um processo que envolve entrevista técnica, checagem de requisitos e a aplicação da vacina, que será feita duas vezes em 14 dias. O acompanhamento dos 852 voluntários, no entanto, se estenderá até o final de 2021. E a gente segue falando sobre a Covid-19, mas agora para tirar algumas dúvidas. Por exemplo, você sabe quais são as orientações corretas para fazer os testes, a respeito dos testes disponíveis para a doença? A gente vai trazer agora alguns esclarecimentos feitos por um especialista no assunto. Quem já teve contato com alguém que testou positivo para a doença ou sentiu algum sintoma, já precisou pesquisar para entender qual teste é eficaz e em que momento fazer. Por isso, atenção às orientações do professor. A primeira questão é, o que a gente quer saber com o teste? A gente quer saber se a pessoa tem o vírus ou se ela teve no passado o vírus. Para aqueles que estão doentes agora, que estão com gripe, ou que foram contatos de alguém positivo, essas pessoas têm que saber se tem o vírus, porque elas são potenciais transmissoras e as pessoas têm que ser isoladas, elas têm que ser cuidadas. Então, para essas pessoas, o teste melhor que há é o teste chamado de PCR. É um teste onde se coloca o material dentro do nariz, até aqui dentro, é profundo, dos dois lados e na boca, ou então direto do pulmão. Se colhe esse material e se procura se ali tem o RNA, o material genético do vírus. Esse teste é muito sensível e muito específico, ele tem que ser feito tão logo a pessoa começa com sintomas. Por quê? Porque ela pode estar transmitindo, essa doença pode se agravar, essa pessoa tem que ser cuidada. Mas, quando passarem os sintomas, quando acabar o quadro clínico, o PCR tende a ser negativo. Então, existe uma janela de oportunidades que tem que ser aproveitada. Começou a ficar doente, melhorou os sintomas, esse é o período onde o PCR tem que ser feito. Passado isso ou antes disso, ele tende a não ser útil. Exceto na pessoa que teve contato com alguém doente. Então, eu diria, passados cinco, sete dias do contato, passado o período de incubação da doença, faça o teste. Ele vai ser especialmente útil se for positivo. Ok? Sempre que o PCR for negativo e houver uma suspeita muito alta de doença, repita o teste. Por exemplo, alguém que é contato com alguém positivo mora na mesma casa. Tá bem, pessoal? Então, lembrem disso. Se tá doente, se é contato com alguém positivo, faça o teste, fique em isolamento até que o teste seja negativo. E é claro, esse resultado tem que ser rápido. Ele tem que voltar em dois dias, em três dias, não em cinco, dez, quinze dias, senão não tem mais utilidade para fins de bloqueio dessa cadeia de contágio. O segundo teste, o segundo grupo de testes, ele é focado na detecção de anticorpos. Em geral, isso é só uma punçãozinha no dedo, é um teste rápido que vende até em farmácia. E ele vai ver se a pessoa já desenvolveu defesa contra o vírus. Entretanto, esse teste, como ele pega a defesa, a defesa demora mais a se formar. Então, não é uma coisa que vai acontecer assim, me contaminei e em poucos dias fica doente. Não, vai demorar uma semana, duas semanas, três semanas. Então, ele é mais útil para fins epidemiológicos, para saber na comunidade quem é que já teve exposição ao vírus e desenvolveu anticorpo. Para quem está agudamente doente, tem que fazer teste PCR. E lembrem que muita gente não desenvolve nunca anticorpos. Tem gente que fica doente, só os mais severamente doentes vão fazer anticorpos. Ou alguns outros que a gente não entende bem o motivo. Ou então, quem faz o anticorpo, o anticorpo desaparece. Então, às vezes, tem PCR positivo e anticorpo negativo, não é que esteja errado. É a natureza da doença que a gente ainda pouco compreende. Os exames de PCR podem ser feitos em laboratórios particulares, mas é preciso pesquisar. Há muita variação de valor, ficando entre R$ 250 e R$ 390 em Porto Alegre. A Santa Casa também realiza testes para pacientes particulares e de convênios. Já o Hospital Mãe de Deus, apenas particular. Os testes rápidos são encontrados nos laboratórios e nas farmácias, onde custam entre R$ 139 e R$ 260. Dicas importantes sobre os testes de COVID. E com as regras de distanciamento social sendo flexibilizadas na maior parte do Estado, como será que a pandemia vai se comportar a partir de agora no Rio Grande do Sul? Isso é assunto para a nossa entrevista com a médica e epidemiologista, reitora da Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, Lúcia Pelanda, com quem a gente conversa agora ao vivo. Doutora Lúcia, qual é a perspectiva a partir de agora? Como o vírus deve se comportar no nosso estado? Boa noite. Boa noite. Olha, como o vírus vai se comportar depende muito de como nós vamos nos comportar, porque o espalhamento do vírus, a progressão dessa doença depende muito de nós. Então, o vírus o vírus ele é um retrato de mais ou menos duas, três semanas atrás, de como a gente estava se comportando duas, três semanas atrás. O que quer dizer isso? Significa que nesse momento os níveis, né, de internação, de casos, estão estabilizados num patamar muito alto. Então, a gente está muito perto do limite. Qualquer diferença do nosso comportamento, aglomerações, né, uma falta de cuidado, assim, das pessoas, pode gerar um aumento que, no nosso caso agora, nesse momento, pode ser crítico. Alguns estudos, inclusive, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, prevê um cenário bastante pessimista, com 300% de aumento no número de casos até outubro, por exemplo. Qual a sua avaliação sobre essa possibilidade de realmente a movimentação ser muito intensa e os números chegarem a esses níveis? É, existe essa possibilidade, esses são modelos, né, que estimam essas possibilidades de acordo com várias variáveis, o que pode acontecer, né, só que a diferença é que se a gente muda o nosso comportamento, também pode mudar rapidamente essa previsão. Então, vocês lembram que lá no começo tinha muitas previsões diferentes e isso depende muito do nosso comportamento. Quando começam a aumentar muitos casos, o grande problema é o esgotamento do sistema de saúde. Então, como a gente já está muito perto do limite, se aumentar um pouquinho mais, não precisa aumentar 300%, se aumentar um pouquinho mais, já pode haver uma falta de leitos e aí sim, a mortalidade aumenta muito, porque imagina uma pessoa que não consegue ter atendimento por falta de leito. Aí, começam aquelas situações que são de tragédia mesmo, né? Doutora, algumas pessoas argumentam que todo ano é comum que tem essa falta de leitos, que os hospitais ficam lotados durante o inverno. O que você diria sobre isso? É verdade, os hospitais ficam lotados durante o inverno. Esse ano houve um aumento muito significativo do número de leitos, houve um esforço muito grande para se aumentar o número de leitos nos vários níveis, então, isso fez, segurou um pouco, né, esse esgotamento. Também, por outro lado, as pessoas ficarem mais em casa diminuem as doenças de inverno, né? Então, eu acho que o fato de que normalmente nessa época já é uma época difícil é mais um motivo para a gente cuidar. A gente está numa situação que não é nada fácil, mas existem coisas, existem coisas que a gente pode fazer e essas coisas são um cuidado individual e o cuidado com o outro, o cuidado coletivo. Além do distanciamento social, dessa preocupação para evitar o contágio, a testagem também é muito importante, né? A gente falava aí de alguns testes que podem ser feitos até por iniciativa privada, né? Como é que a gente pode evitar a progressão dessa pandemia? Quais seriam as suas recomendações? O professor foi muito didático quando ele explicou os tipos de testes, né? Agora, na sexta-feira, vai ser feita nova rodada do estudo do EpiCovid, que faz esse teste da sorologia, das defesas, para avaliar quanto da população já teve contato e da última fase para agora já dobrou, né? O número de pessoas, isso é uma notícia, assim, preocupante para nós. Então, o que a gente aconselha? Quais são as coisas que cada um pode fazer para se cuidar? Sempre que puder ficar em casa, né? Então, quando não estiver trabalhando ou fazendo alguma atividade essencial, indo na farmácia ou no mercado, ficar em casa, evitar aglomerações a todo custo, não fazer festa, não fazer nenhuma aglomeração, porque isso talvez seja a atividade mais perigosa, né? Muitos casos acontecem, às vezes, assim, coisas muito trágicas em famílias inteiras por causa de uma festa, então evitar mesmo qualquer encontro que não seja necessário. Quando sair, usar máscara, porque a máscara protege, e principalmente ela protege, ela não é uma capa, assim, mágica, ela ajuda, diminui o risco, e ela principalmente protege se todo mundo usar. E também manter a distância entre as pessoas, mesmo de máscara, tem que manter a distância. Uma coisa que eu falo sempre é, estica o braço e a outra pessoa estica o braço, essa é a distância que a gente tem que manter sempre. Com esses cuidados, a gente vai diminuir o espalhamento do vírus. Enquanto isso, vamos torcer também para que os estudos das vacinas sigam progredindo para, quem sabe, a gente ficar mais tranquilo em breve, né, doutora Lúcia? Muito obrigada pela sua entrevista aqui no Redação TVE. Uma boa noite. Uma boa noite, se cuide. Obrigada. E agora a gente faz um rápido intervalo, na volta tem previsão do tempo e também as informações sobre a primeira edição do Festival Internacional de Videodança do Rio Grande do Sul. A gente já volta. Estamos de volta com as informações do tempo. Amanhã a chuva retorna para o Rio Grande do Sul e vai esfriar. Confira os detalhes da previsão no mapa. O tempo vai mudar nesta terça-feira. Uma frente fria entra no território gaúcho pelo sul e toma conta de todo o estado ao longo do dia. Esse sistema traz instabilidade e provoca queda nas temperaturas. Não são esperados grandes volumes de chuva. Porto Alegre vai ter um dia nublado com chuva a partir da tarde. A temperatura fica entre 9 e 21 graus. Em Bagé, na campanha, a mínima será de 5 e a máxima chega aos 19. Já no norte, em Erechim, os termômetros variam entre 10 e 20 graus. E agora a gente muda um pouquinho de assunto para trazer a história de uma amizade improvável. Lá na região norte, um açougueiro ficou amigo de um passarinho, João de Barro. Quem conta para a gente essa história é a nossa parceira na região, a TV Bom Dia. Dizem que o melhor amigo do homem é o cachorro. Para muitos, é o gato. Mas em Erechim, neste supermercado, o melhor amigo do seu Nelson é um João de Barro. A amizade da dupla começou há dois anos, quando o açougueiro, de quase uma década, decidiu alimentar o passarinho, que todas as manhãs vinha visitá-lo na porta do supermercado. eu lavava a máquina de frango e o cisco que saía de lá, ele começou a vir e começou a comer. Eu notei que ele gosta disso, então eu fui juntando. Toda vez ele vinha, era só um dia por semana. E olha só, é só seu Nelson chamar que lá vem Joãozinho. Vem, vem, vem cá, vem. Como foi batizado o João de Barro, que gosta mesmo é de carne moída. Eu tentei dar farelo de osso lá, ele reclamou. Não gostou da coisa, então era só carne moída. E logo depois de ganhar o lanchinho, o João de Barro não fica na casa dele, não. Ele gosta mesmo é de ficar naquela cerca ali, bem próxima ao supermercado onde o amigo trabalha, acompanhando a movimentação e quem sabe ganhando mais alguns aperitivos. Todos os dias ele vem. Eu venho mais cedo que abro o mercado, sete horas ele está aí. Nesse vídeo feito e divulgado na internet, Joãozinho aparece caminhando ao lado de seu Nelson dentro do supermercado. Durante nossa visita, até tentamos chegar mais perto, mas ele foi rápido e saiu voando. Perto mesmo, quem pode chegar é apenas o seu Nelson. Porque tem mais que vem aí, mais que vem junto com ele e não chega perto, é só esse aí. É, está aí uma daquelas grandes amizades que a gente não vê tão fácil por aí. João de Barro exigente. E agora a gente fala é de dança. A abertura oficial da primeira edição do Festival Internacional de Vídeo Dança do Rio Grande do Sul acontece amanhã. É a partir das seis horas da tarde. Vai ter live com os organizadores e em seguida começa a mostra audiovisual com acesso online e gratuito. Todo mundo pode ver de casa. Quem nos traz mais detalhes é uma das organizadoras do evento, a pesquisadora da Universidade Federal de Pelotas, Rosângela Fachel, que está com a gente ao vivo. Rosângela, explica melhor qual é a proposta desse festival, quem é que está participando, quais trabalhos. Boa noite. Boa noite, Dalva. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, essa possibilidade de a gente estar na TVE falando sobre um evento de extensão que é feito pela Universidade Federal, uma universidade pública em parceria com a E-Carta aí de Porto Alegre. Então, acho que a gente sempre deve agradecer esses espaços quando nos são ofertados para falar sobre essas atividades. Então, esse evento ele acontece como uma parceria que a gente pensou ainda no ano passado em realizar em função de um outro evento que a gente tinha organizado também na Universidade de Pelotas lá no mestrado em arte, um evento, um festival de videoarte. E aí, nesse festival a gente percebeu uma profusão de trabalhos do que seria classificados como videodança. Essa também, acho que é uma outra questão interessante, o que é a tal da videodança. E aí, a gente pensou que poderíamos prestigiar efetivamente essa linguagem até pensando numa forma de esse festival ser em si uma investigação sobre a própria linguagem. E aí, a gente pensou nele, pensamos na E-Carta, no espaço da E-Carta, e na coincidência que tremenda de ser o Dia Internacional da Dança dia 29 de abril e o dia que é o aniversário da E-Carta. Então, quando seria a abertura antes da pandemia nos atravessar. Muito bem, tem muita gente participando, soube que vocês receberam material de vários estados, são vídeos de até 10 minutos, e quatro eixos temáticos, eles foram divididos conforme o assunto? Isso, a gente recebeu 82 inscrições de vários lugares do Brasil, várias regiões, acho que a gente chega a contemplar 15 estados, e também de mais de 10 países nós recebemos. E aí, após a seleção que foi feita por uma comissão avaliadora e convidada, nós convidamos, então, quatro especialistas da área de videodança, né, a Ximenda Monroy, que é coordenadora de um festival mexicano, a Lades Gonçalves, que é coordenadora de um festival na Argentina, a Ana Valdênios, que é uma pesquisadora de videoarte espanhola, e o Paulo Caldas, que é o diretor, criador do maior festival de videodança do Brasil, que é o Dança em Foco. Então, eles fizeram a seleção, e aí a gente teve essa seleção de 25 trabalhos. Isso, foi muito, para nós é muito gratificante ter contado com esse olhar, né, desses pesquisadores, né, e aí isso que tu me perguntava. E a videodança já pode ser considerada, desculpe, já pode ser considerada, assim, um novo campo de trabalho dentro das artes que ganhou ainda mais força com a pandemia, o que muda nesse novo formato? Então, uma coisa que a gente foi descobrindo é que a videodança tem uma força muito grande já na América Latina, né, isso a gente descobriu na pesquisa que a gente fez para realizar o festival, e essa coincidência da pandemia, né, e toda essa profusão de produções audiovisuais, deu um protagonismo para a dança, né, para essa dança para a tela, que, em alguns casos, pode ser considerada então videodança. E, a partir disso, a gente vê também o interesse das pessoas por essa linguagem, né, e também pela própria beleza desses vídeos e dessas performances. Eu acho que aí, então, a gente está tendo uma percepção de como essa linguagem, ela está crescendo cada vez mais, sobretudo no Brasil, né, agora. Para quem quiser acompanhar essa programação completa, então, como é que faz? Bom, amanhã a gente vai ter, como tu já anunciaste, a abertura remota, né, às 18 horas, que vai ser, então, pelo canal no YouTube, aí vocês podem, né, quem quiser nos seguir, temos página no Face, no Instagram e no YouTube, então teremos a abertura remota para apresentar o festival, falar um pouco também dessa seleção e tudo mais, e depois, às 19 horas, então, a gente dispara, dá a largada na amostra, que vai ficar direto online no canal no YouTube e na página do festival, né, até o dia 21, né, até o dia 21, a gente vai estar com a amostra ali aberta para quem quiser acessar. Além disso, Dalva, nós vamos também continuar, porque a gente já realizou, né, antes como uma esquenta, assim, em função também de ter que mudar a data, né, a gente vem realizando lives, né, a gente realizou lives, primeiro com os jurados e com especialistas da área, assim, gente que trabalha, e agora, durante a amostra, nós vamos fazer lives com os artistas, vamos então convidar alguns dos artistas para falar um pouco, então, sobre os vídeos e tudo isso, então, a gente tem uma agenda aí bem animada para essas próximas duas semanas. Muito bem, muito obrigada pela entrevista, Rosântia, o sucesso aí com o festival e uma boa noite para você. Obrigada outra vez pelo espaço e aí esperamos todo mundo lá para assistir as lives, para conversar com a gente, grande abraço, boa noite. Boa noite. E a gente vai encerrar o Redação TVE justamente com imagens de algumas atrações desse Festival Internacional de Videodança do Rio Grande do Sul, que, lembrando, começa às seis horas de amanhã, terça-feira, belas imagens de performances artísticas. Lembrando que a seguir tem as notícias nacionais do Repórter Brasil e as aulas do Pré-ENEM. Voltamos amanhã, às seis e meia da tarde. Boa noite, até lá. Tchau. Tchau.